Hey America, please turn subtitles on! E aí Brasil, aqui é o Cyprus. Eu tô aqui com a defrafininha vermelha no meu colar, igual vocês votaram. E hoje a gente vai fazer mais um unboxing nessa quarta-feira. E não nada mais, nada menos que essa Zé Aquiles que o Zé aqui me mandou. Olha só que maravilha, com o seu 11 e o seu Xtend. Mais um BBB de show Z, futuramente turbo, aqui no nosso canal. Então não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e tudo mais. E que o unboxing comece! Olha lá que maravilha, minha gente! É o Zé Aquiles, olha ele aí. Meu Deus, gente, aqui ó, a Takara tome produto original. Agora a gente ficou sabendo que existe o Zé Pirata, vocês podem ver no canal do Zen que elas são horríveis, elas são os lixos. Mas essas aqui são originais, aqui ó, no caso a XZ é da Takara. Aqui ó, que beleza. Junto com o 11. Desse lado a gente vê aqui ó, tipo equilíbrio. Do outro lado, ali está ele, o Akaba Iga, que agora a gente sabe que vai ser a Iger Akabani. E é claro, aqui atrás toda a informação. Zé Aquiles, 11, Xtend. Aqui tá falando da habilidade dela, o que é a Z-Ability? É metal, metal stinger, isso. Que usa a pontinha das espadas pra poder bater no oponente. Aqui falando, ó, da Xtend e o seu modo de trocar de ponta. Aquelas outras paradinhas japonês que a gente não sabe. Vamos agora abrir a embalagem. Vamos começar olhando aqui a parte da frente, né? Que eu já mostrei pra vocês, o Aiga, os Zé Aquiles. Não tem nada aqui atrás. E aqui embaixo são os números de telefone japoneses. Já que esse é um Star Trek Show Z, aqui tá a cremalheirinha, ó. Vamos pegar ela. Cremalheirinha. Aqui falando, aliás, as pessoas já me perguntaram, do que é feito metal dos Zé Aquiles? Ó, Liga de Zinco. Zinco é aloe, ó. Cês tão vendo. O que mais nós temos aqui, ó? Nós temos o Tab Babylogger do Zé Aquiles. QR Code de entrar no site da Takara. Isso aqui não é o QR Code de botar no aplicativo. Eu sei, gente, que a gente já sabe, vai ser turbo, que o Zé Aquiles vai estar no app. Mas não é com esse código. Calma aí, pessoal. E aqui, é claro, o manualzinho com o XZ Customize Guide, pra gente dar uma olhada nele. Vamos dar aquela abrida. Como podem ver, os adesivos estão aqui. O Customize Guide, ele parece ser o mesmo das outras XZ. Ó, XZ, gente. Não é Super Z não, nem XZ. Eu ainda tô tendo muita dificuldade de não falar mais XZ. Isso é XZ. Mas, enfim, ó. Vocês podem ver, ó. Zé Aquiles, Zero Heat, Volcanic. Nós temos aqui, Emperor Forneus, Oito Cross e Wedge. E também nós temos, Winning Valkyrie, Dois Glyph e Ard. Aqui falando do teaser da Budi Long, dos que a gente já tem aqui no canal. Aqui falando daqueles eventos exclusivos que só tem no Japão. E o manualzinho XZ, que mostra, né? Onde coloca os adesivos e tudo mais. O que é Beyblade, como é que funciona o Metal Stinger. Como que joga, como que funciona o Level Chip. Aquelas coisas, né, gente? Vamos agora tirar o pessoal daqui de dentro. E aqui do lado de fora de embalagem, aí está ele. Zé Aquiles, Onze e Xtend. Vamos olhar cada uma das peças aqui do conjunto. Pra começar, né? O Protolauncher, o lançador básico, né? Ele é só sangrenagenzinha, uma cremalheira retinha, ó. Acho que ela tem um rolamento dentro, que quando você puxa, ó. Ela continua girando, ó. Aqui que maravilha, hein? A camada de energia Zé Aquiles. Tem um pezinho razoável aqui, ó. As pontas da habilidade Metal Stinger do Zé Aquiles, ó. A área de encaixar o Metal Chip. E a falta de QR Code. Não adianta, gente. Eu tenho uma Zé Aquiles, mas ela não está no app ainda. Esperem atualizar, que talvez não venha até junto. Caramba, mano. Tipo, paciência. Enfim, ó. Essa aqui é a Zé Aquiles, ó. Que maravilha, ó. O legal é que essa parte de cima, é tipo aquele penacho que os soldados romanos tinham no elmo. Ele está aqui, na parte de baixo, como se fosse uma ponta de um escudo. E tem as espadas que de fato parecem de espadas. Eu gosto muito disso. E também tem aqui o olhinho, mais um escudo. Esse emblema no meio é um layer extremamente detalhado, ó. Uma maravilha, o Zé Aquiles, aqui no nosso canal. Em seguida aqui, nós temos o 11. Ele tem até que um peso razoável. Ele não é tão leve, mas ele também não é dos mais pesados. É que, né? Essa é uma Beyblade do tipo Equilibrio. Então, tem que equilibrar, né? Aqui. Bem redondo, ele não tem tantas pontas afiadas. Você pode colocar um frame nele. Enfim, esse é o 11, ó. E por fim, nós temos o Xtend, uma das melhores partes desse conjunto. No Xtend, você mudar ele de modo, não muda o formato da ponta. A altura serve pra você indicar o que é que você quer usar pra bater no oponente. No modo mais baixo, você bate com a camada de energia. Se você mudar pro modo mais alto, então você querendo favorecer, você bater com o disco de forja e o frame. Então, aqui é a seu gosto. Mas você pode ver, tanto no alto, quanto no baixo, a ponta de performance é a mesma. Vamos agora botar os adesivos no conjunto. E pronto. Olha como ele fica maravilhoso. A coisa que eu mais gosto do Zé Aquiles, aliás, a parte dos adesivos dele, é isso aqui, ó, que vai no escudo. É muito legal, fica muito bonito. Vou montar agora a Beyblade. Aqui, ó. Camada de energia. Disco de forja. Ponto de desempenho e... Pronto. Aqui está o Zé Aquiles 11 Xtend montado. Olha só que maravilha, ó. E aqui o Xtend, ó. Esse toque de moda é um barato. É isso aí. Prontinho pro nosso canal. E agora, pessoal, hora de botar esses Zé Aquiles maravilhosos pra lutar. Vamos nessa. Olha. Olha. Mais uma eclosão aqui. Vamos ver agora. Opa, aqui o reboot ativou. E morreu. Olha. Esse dele já perdendo a resistência aqui, vai se bater. É o Kai sentou a Iga. Mas Kai é Kai, né, meu filho? É a Transer. E aí, Baltz, se enfrentou a Iga. Como é que fica? E aí, Baltz, se enfrentou a Iga. Meu Deus. Eita. Vamos lá, agora. Aqui eles correm bem de Kuku, cara. Como é que vai ser? Barulho dos hits bem altos. Só um deles sobrevive. Aqueles. E aí, Baltz. Que eclosão veloz. Meu Deus. Ô, louco, a Rekin agora, hein? A Rekin agora. Será que eu a Iga aguento a Rekin, mano? Meu Deus. Eu acho que não, hein? Nossa. Eclodiu a Rekin. Esse aqui, ele está de parabéns. E é isso aí, pessoal. Esse foi o unboxing de hoje. E pra você que chegou até aqui no final do vídeo, está de parabéns. E você vai descobrir qual que vai ser o unboxing da semana que vem, na próxima quarta. Apresento a vocês o meu amiguinho, ele mesmo, o Emperor Fornail Zero Yard. Mais uma bebê de chozer aqui no nosso canal. Então não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e tudo mais. E até a próxima. Tchau. Tchau.